Falaram que você não pode, que não será capaz Tentarão te derrubar sempre, não importa o que façam Mas você é melhor do que pensa, vamos lá, pegue a sua força e vença Não importa a cor do seu escuro, vai lá, brilhe e saia do escuro Sou vencedora, sou poderosa, sou campeã, vitoriosa Não importa o que você quer, não importa o que você quer Sou vencedora, sou poderosa, não importa o que você quer Sou vencedora, sou poderosa, sou campeã, vitoriosa Sou vencedora, sou poderosa, sou campeã, vitoriosa Sou vencedora, sou poderosa, sou campeã, vitoriosa Sou por favor, vou vencer Sou vencedora, sou campeã, vitoriosa e vitoriosa Sou vencedora, sou campeã, vitoriosa e vitoriosa Amém.